Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Péu é cinco estrelas, é que beira do mar Conforto é para tio, isso é que caviar Pingente na pulseira, custa mais de um barão Bandida, cinderela, causadora de emoção Na rua minha família eu lancei, paralisou De reje ouve branca eu cheguei, penodizou O brilho do pretinho, o sapatinho conquistou Convite inexistível, fiz e elas aceitou Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Péu é cinco estrelas, é que beira do mar Conforto é para tio, isso é que caviar Vim dente na pulseira, custa mais de um barão Bandida cinderela, causadora de emoção Na home, em Alphabilly, eu lancei, paralisou De rede ouve branca, eu cheguei, pinotizou O brilho do pretinho, o sapatinho conquistou Convite inexistível, fiz e elas aceitou Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Ei, já tá trocada, pode risar se arrumar De nave ou de táxi, um dos dois vai te buscar Pode ficar cheirosa que o livinho vai passar Põe no vestido vermelho que é pra me xingar Isso é mais de 100 mil inscritos no canal William Silva é pedrada atrás da outra Inscreva-se já Tchau 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 Tchau